E aí seus moleque acabado, bom com vocês? Essa aqui é a realidade da Classic 350 no dia a dia Moto muito legal Estilosa Divertida pra caramba Pesada Mas principalmente ela é econômica Pro meio urbano Eu particularmente estou acostumado a motos pesadas Então pra mim ela Não gerou tanto incômodo Agora eu sei que é pra algumas pessoas que tem motos mais leves E vão pra uma Classic ou Meteor Realmente ela é 100 e tem o peso Essa moto pesa 200kg Mas na minha opinião tem uma ciclística muito boa E o que eu mais gosto de uma moto é torque Essa moto ela tem de sobra pra categoria Ela tem muito torque Ela tem uma Um conforto No meio urbano de você não ter que ficar passando marcha toda hora Ela tem uma posição de pilotagem também muito boa Então vocês vão acompanhar aqui um pouquinho Da realidade aí de quem roda Não sei se vocês ouviram Dá uma cabeçadinha Tá vendo Pré-detonação Dá uma cabeçadinha Dá Você acha que não dá não, filho? Dá 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 uma batidinha de pino aqui agora Eu dei uma acelerada Tchico, a moto bate pino Ela vai pro espaço Ela vai quebrar Não vai não, filho Não vai não Dá uma performance adequada Agora O motor dessa moto aqui Comparado a uma Himalaya O som desse motor aqui É completamente Diferente, tá? Himalaya O som é bem característico Incomoda muita gente Essa aqui não Ela roda até mais lisa do que Himalaya Agora é uma delícia de rodar essa moto, tá gente? Pra você aí que quer se deslocar pro trabalho Dia a dia pro trabalho, né? Quer fazer aquele rolezinho no final de semana Tomar aquele cafezinho Da manhã Naquele postinho lá na Na rodovia próxima a sua cidade, né? Aquele rolezinho de final de semana legal Essa moto aqui dá pra fazer, tranquilo Essa moto aqui é divertida Dá pra levar garupa, tio Chico Tá, filho Nesse rolezinho aí dá Na rodovia você vai chegar aí No máximo No máximo 110 com garupa E sem garupa, tio Chico Dá pra dar paga Abusa, filho Não dá não Não dá não Só se for na trigésima potência Você vai chegar a 120 Com essa moto aqui já Se tremendo toda Mas na rodovia você vai Eu vou fazer um vídeo Colocando essa moto aqui na rodovia Essa aqui nunca foi pra rodovia, tá? Essa unidade aqui, a minha Nunca foi A que vocês viram no vídeo Foi a unidade de teste lá de Campinas, né? Que assim que lançou a Classic Não ano passado 2022 Eu tava testando essa unidade Zerado também Zeradinha Tava com Tinha um vídeo, né? Tava Acho que tinha menos de 200 km Agora essa aqui nunca foi pra rodovia Nunca Eu vou colocar E o primeiro vídeo em rodovia Eu vou fazer aqui com vocês O motor dessa moto ainda tá preso Tá bem preso A moto não tá amaciada Então ela vai ficar bem amarrada Tenho que rodar mais com essa moto Tô rodando pouco Mas agora que eu tô vendendo as outras Tô vendendo duas motos Tô vendendo a Harley E a Vestron, né? Então eu vou ficar com as Royal Pra quem é Aí, ó Pra você aí Trouxa Você aí que é trouxa Que é fã bobão da Royal Que diz que eu fico escolhendo a Royal Porque eu não gosto Tá aí Vou ficar com as Royal Menos é mais Minha opção foi essa Exatamente ficar com as Royal Infield E vou vender as outras Grandonas Exatamente porque É o que eu preciso hoje, né? Hoje me atende As Royal me atendem Na realidade A Himalayan poderia me atender melhor, né? Porque pra viagem A Himalayan tá no limite pra mim Tomara que a A 450 Chegue Pelo menos aí em 2025 Acho difícil Chegar Antes de 2020 Antes do primeiro semestre de 2025 Acredito que a Himalayan Acredito que a Himalayan 450 Deva chegar aí Final de 2025 pra 2026 Ela vai ser anunciada No dia 1º de novembro de 2023 Agora, né? Mas aqui no Brasil Só deve chegar lá pra 2025 Mas são motos que eu gosto demais, gente E pra você que acha que eu não gosto da Royal Tá aqui, fi Tem aqui, ó É muito legal essa moto Muito gostosa Agora, pra você aí Que gosta de velocidade De potência Esquece Essa moto não é pra isso Essa moto é pra você rodar devagarzinho Pra você rodar na cidade Aqui, ó Agora eu tô 80 por hora Menos de 80 De boa Ainda tem o marcador do Eco aqui Tá economizando Ainda tem o marcador do Eco Ó o pedaço de ferro saindo ali, ó Ó o perigo Da Xana, ó A Xana com ferro Pronto ali pra enfiar em você, ó Ei, Xana Ali, ó o perigo pro motociclista Eita, zorra Pior que não dá nem pra avisar o cabra ali Que perigo, galera Que perigo Achando ali pronto pra ferrar o peão Esse horário ainda tá de boa Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu faça um vídeo aí Na hora do Rush De Classic, Meteor Meteor não Classic Interceptor ou Himalayan Qual a moto da Royal aí que vocês querem que eu Pegue a hora do Rush aí pra Mostrar pra vocês como é a desenvoltura da moto Vocês já viram Himalayan, né Mas se vocês quiserem um vídeo só disso aí Engarrafamento E como é que essas motos elas se saem Deixa aí nos comentários Se vocês querem de Classic Interceptor Ou Himalayan No trânsito, hein Hardcore Na hora do Rush Ah, essa minha moto Ela tá original, tá galera Não coloquei Acessório Nem nada Talvez Talvez Lá na frente Eu coloque um afastador de Alforge Porque eu tenho umas malas lindas Da MC Alforges Que me foram presenteadas pela minha amiga Marininha Que eu mando meu beijo Tá aí, galera Vou deixar aí o banner Se você quiser colocar alforges Manufaturados, né Alforges artesanais, na realidade A melhor palavra é essa Artesanais Lindíssimos Da melhor qualidade, tá Pra você viajar ou rodar no dia a dia também Entre em contato com a Marina Minha amiga Marininha Da MC Alforges É a melhor artesã do Brasil Quando se fala em alforges Tá, pra motocicleta E ela faz Sob encomenda, tá Um projeto que você quiser Com o teu nome Ou a tua marca O tamanho que você quiser Pra moto que você tiver Marina faz E super combina com Essas motos vintage, né Projeto das Dos alforges E dos saco bags também Marina faz alforges Saco bag, mochila Sempre na pegada vintage E feito sob medida Então entre em contato com a Marina Pode dizer que foi eu que indiquei E um beijo Marininha Eu sempre viajo com saco bag da MCA E eu tô pensando em colocar Um alforge da MCA aqui Deixar já instalado Pra ela ficar lindona Comprar um Tô pensando em pegar uns Afastadores de alforge E mesmo colocar o alforge E já deixar instalado aqui Vai ficar linda Acho que só isso mesmo Não tem interesse de colocar Ponteira nem nada A moto tá Eu gosto dela do jeitinho Que tá aqui Original Bora ali, né Eu volto já Pô, dei viagem de balde aqui Vem aqui pra nada Mas vamos lá O que eu acho legal nessa moto Galera, o ronco do motor Escapamento dá um ronco legal Nessa moto Bem grave Eu não sinto nem necessidade De colocar uma ponteira O ronco desse motor É muito agradável Muito legal Já me perguntaram uma vez O que eu achava Da Royal Colocar o motor 650 Numa Classic Numa Classic 650 Parece que tem um Projeto desse aí Da Royal Eu particularmente É uma questão muito pessoal Eu não ligaria muito não Mas eu sei que tem gente Que ia se amarrar E o que muita gente Reclama dessa moto aqui É a potência, né Uma pena mesmo Poderia ter Ter uma potência maior, né 20 cavalos só Realmente Ela é bem fraquinha E outro detalhe importante Que algumas pessoas falam Pô, essa moto Toma pau de CG Galera, é o seguinte Quando você tá na rodovia E essa moto aqui Você chega a 120 km por hora Que é aqui, ó Ela começa a tremer Ela vibra bastante Mas ela não tá No processo de autodestruição Se esgoelando Ela tá vibrando bastante Tá no limite dela Quando uma CG Ela vai pra 120 Ela já passou do limite dela Ela tá ali Em processo De autodestruição Uma moto de 150 cilindradas Quando tá 120 por hora 140 Cara, o motor tá ali esgoelando Passou do limite Então é bem diferente, tá Pras pessoas que falam Ah, essa moto toma pau de De CG Primeiro que quem cumpre essa moto Não tá afim de Dar pau em ninguém Nem pode Essa moto não dá Mas não é uma proposta E ainda assim Se o cara Botar 120 km por hora Nessa moto Ela vai Só que ela vai vibrar bastante Ela vai ficar bastante instável Aí começa a ficar incômoda Já numa CG O cara botar 120 Ele tá A moto já tá ali Já passou bastante Do limite dela Só que fique claro Pra vocês Até pra você que tá pensando Em pegar uma Classic Repito Eu tenho que insistir Você tem que entender A proposta Dessa moto As motos da Royal Tem essa proposta Urbana A Interceptor E a Continental GT Dá pra viajar A Himalayan também Mas são motos De torque Não de potência Se você entender isso Você vai ser muito mais feliz Nessa moto Eu dei sorte que eu não peguei O engarrafamento Que vai começar agora São 16h30 Agora que o bicho vai pegar aqui Na via Eu já tô voltando pra casa Fiz viagem de balde Agora Vou ter que voltar amanhã Mas tudo bem Amanhã eu volto Gravo mais vídeo Pra vocês E aí deixa aí Nos comentários de novo Tá? Deixa aí Vocês querem que eu enfrente Trânsito com qual moto? Essa aqui? Classic? Vocês querem ver Como é a desenvoltura dela No trânsito? Com a Interceptor? Ou com a Himalayan? A Himalayan vocês já viram bastante Mas deixa aí Nos comentários Pegar a hora do Rush Trânsito brabo mesmo Ah, outra coisa A Bajad vai inaugurar loja Agora em setembro Aqui em Salvador Royal Winfield Salvador Se cuide A Royal Winfield Salvador É uma concessionária Muito boa Tá, gente? Não é a crítica Aos caras não Os caras mandam bem Quero mandar um beijo Pra galera da Royal Winfield Salvador A galera manda bem Viu? Mas agora Vai ter Bajad Aqui pra brigar Com a Royal Quero ver agora Galera da Royal Winfield Salvador Vocês vão ter que agora Suar, viu? Bajad aqui em Salvador O bicho vai pegar Honda Também Todas, né? Todas as outras concessionárias Agora vão ter que suar Mais um pouco Porque a Bajad Vai chegar com uma auto Bem mais barata E bem melhor, né? Mas olha que coisa linda, gente Esse painel É lindo demais Você tá doido? Olha isso aqui, galera Coisa linda Eu gosto desse tipo de moto E o acabamento É muito bom, viu? O acabamento dessa moto Aqui é Muito bom A Royal Vem se superando Quando eu vi O acabamento Dessa moto Eu fiquei muito satisfeito Eu acho que Eu vou ficar mais satisfeito Ainda quando Eu tiver Frente a frente Com a Super Meteor Que eu sei que o acabamento Melhorou mais ainda Melhorou mais ainda É isso aí, pessoal Esse aqui foi um vídeo Completamente diferente Do que eu faço Só pra mostrar o rolê aí Eu rodando de De Classic As vezes é legal Fazer alguns vídeos assim Sem falar muito Sem ter um tema Eu vou fazer mais conteúdo assim Se vocês gostarem Se vocês gostarem Fazer mais conteúdo assim Porque as vezes, galera Eu não tô afim de falar nada Eu só quero rodar Se vocês toparem E assistirem Só o rolê mesmo Eu vou fazer mais conteúdo Beleza? Claro que eu não vou deixar De fazer o conteúdo Opinativo Fazendo análise Mas Penso em fazer mais conteúdo assim Tipo Só mostrar o rolê mesmo Quando eu for fazer alguma coisa Fui agora Fazer Pegar alguns documentos E Vou ter que voltar amanhã Então É isso Se vocês gostarem Deixa aí no comentário Essa moto também vai pra rodovia em breve Vou fazer um videozinho Na linha verde E é isso Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau